João, qual a principal razão para essa explosão de violência na Amazônia? Você vê alguma saída para conter esses grupos armados? Difícil, mas a principal causa, na minha opinião, ou a primeira causa, é a ausência de Estado. No momento em que você não tem um Estado presente numa região, e ao mesmo tempo essa região oferece determinadas riquezas ou atividades que podem facilitar atividades ilegais, branquear capitais, como é o caso que muito do narcotráfico usa atividades na Amazônia para branquear os seus capitais ou lavar o seu dinheiro, é a ausência de Estado que ocasiona isso. Também a gente nunca pode esquecer, particularmente numa região com a Amazônia, que a população dali, extremamente vulnerável, tem uma questão econômica que a envolve. Porque é muito difícil também você dizer para aquela população, não faça isso, não faça nada, não aceite esse dinheiro, não aceite essa atividade, não conspurque a floresta, não faça isso, quando ela não tem nenhuma perspectiva. Então o Estado aí também está ausente de outra maneira. Então não basta você simplesmente ter uma repressão, tem que reprimir o bandido. Mas essa população tem que ser atendida com projetos que levantem e dêem perspectiva para essa população. E o Wilson, as ações dos Estados Unidos e da Europa para asfixiar a Rússia através de sanções comerciais, tem surtido o efeito esperado? Infelizmente não. E cada vez mais os Estados Unidos e a Europa estão sofrendo com o desembolso de grandes recursos, grandes somas de dinheiro e isso não está levando a arrefecer a fúria do Putin. É uma questão que essa reportagem do Leão Serva, muito boa aliás, traz, ela escancara a questão do absurdo do estímulo ao armamentismo, que foi uma tônica do governo Bolsonaro, uma tônica do governo Trump. E tem um outro aspecto que precisa ser levado em conta, que é o lobby da indústria armamentista, que já provocou grandes guerras, principalmente a partir dos Estados Unidos e de uma parte da Europa, com uma pressão muito forte econômica e que acabou resultando em guerras prolongadas para poder satisfazer seus interesses.